Aô! São vocês, queiram ouvir? Que beijinho doce que ela tem E pois que beijei ela nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça abertado, suspiro dobrado Que amor sem fim Coração queimanda Quando a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho Coração reclama São vocês, queiram ouvir? Coração queimanda Mais alto! Quando a gente ama Se estou junto dela sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça abertado, suspiro dobrado Que amor sem fim Oh, beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça abertado, suspiro dobrado Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça abertado, suspiro dobrado Que amor sem fim Se me abraça abertado, suspiro dobrado Se me abraça abertado, suspiro dobrado Obrigado.